A CIDADE NO BRASIL Fogo! Carregar os canhões! Resista! O tiro foi fraco! Resistir! Senhor! Eles estão fora do nosso alcance! Carregar os canhões! Carregar os canhões! Carregar! 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Nós realmente devemos ser os pilatos mais sortudos desse oceano Esse foi o nosso maior saque desde que saímos de Nassau O problema é que o porão está cheio, não temos onde guardar a carga A solução é se deixar ela que não convém, né? Vamos ver a contabilidade aqui Bom, aqui temos carvão, certo, isso é bom também Madeira, cerca de 10 toras de madeira Feno Temos aqui talheres de ouro e prata Temos cana de açúcar, tabaco, rum, óleo de baleia Temos comida Temos ferro também Ouro Nossa, esse saque foi gordo Meu Deus Bom, levando o turno de consideração, o saque foi bem, né? Apesar das coisas que aconteceram Bom, o Sr. Guni perdeu uma perna O Sr. Jeffrey tomou um tiro no braço Fora os feridos, né? Tirando as cotas para os feridos O saque foi bem Acho que todos os homens vão ganhar uma quantia aceitável para eles Tem que ver com o contador Só que ele está ferido Foi atingido por uma bala perdida Merda Bom, depois que ele estiver bem Eu vou falar com ele Fora o fato de agora Eu decidir criar a minha própria frota Já que, esse navio que eu abordei Não está totalmente incapacitado Quer dizer, o mastro foi derrubado Mas, posso rebocar ele até a Nassau E, bem E, repará-lo Depois de ter feito aquele belíssimo e longo Longo discurso Para a tripulação E resolveram se juntar a mim Tiveram que matar o capitão deles antes Mas, faz parte Bom Acho que essa fragata aqui Eu tomei vai ser uma ótima adição para a frota de Nassau Mais um navio para os nossos fileiros Vai fazer a nossa reputação crescer E vai instaurar mais medo ainda Nos corações dos ingleses e dos espanhóis A maioria dos piratas tem frotas O Howell Davis tem Além do navio de guerra dele Tem três corvetas O Hornigold Tem uma frota de quatro chalupas Tirando a dele, né Tem mais quatro ou cinco chalupas, não sei Faz três semanas que eu não vejo E olha Que o Barba Negra É o É o Imediato da frota dele Horningold está bem Eu sou O Capitão Loh Ainda está desaparecido Quer dizer Eu já tenho uma frota Eu e o Capitão Vane Trouxemos uma parte dela Para Nassau Quando retornamos Trouxemos o Juggernaut O meu Defender E o Ranger Os outros navios Ficaram na nossa ilha secreta Acho que o único Capitão da ilha Que não tem uma frota própria É o O Roberts Podemos dizer que o Barba Negra Também não tem uma frota própria Já que o comandante da frota É o Hornigold Ele só é É um Imediato, né Mas Enfim Mais um navio Para nossas ações Essa carga foi grande Bom Melhor preparar os Os homens recrutas, né E embarcar eles Porque não tem condições deles Ficar no navio deles Rebocarmos ele de volta para Nassau Que deve demorar bastante tempo Porque com Rebocando o navio Nós vamos ficar consideravelmente mais lentos Isso é um perigo Mas Né Um homem que navega sobre a bandeira negra Deve estar esperando a morte a qualquer momento Então Tá tudo bem Portanto Oh Uh Uh Oh Uh 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 Oh Oh Uh 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 Mas o que é aquilo ali? Alguém me dê uma luneta, por favor. O que será que é aquilo? Meu Deus. Nossa, é um navio de guerra. E dos grandes. Mas eu não entendo. Nós ainda estamos no território das Bahamas. Não devia haver navio de guerra por aqui. Deixamos bem claro aos reinos que não queríamos ver nalos de guerra no nosso território. Por isso eles não seguiriam incomodados. Mas olha o tamanho daquele navio. Não pode ser coincidência. Ele está aqui para nos ameaçar. Não posso rebocar o navio. Ficaria muito lento. Em menos de uma hora ele deve estar em cima de nós. E assim ele iria nos alcançar. Vamos embarcar nos recrutas. Isso aí. Temos que deixar o navio para trás. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos capturados. Porque não temos chance de lutar contra aquele navio. Vamos sair daqui. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Não podemos levar ele de volta na sal sem correr o risco de sermos. Mas nós não podemos aceitar isso. Depois do incidente com Santo Agostine, a frota espanhola fundou 7 navios nossos e executou todos os homens. Quando eu voltei, eu e o capitão Wayne, nós nos reunimos e escrevemos uma carta e mandamos ela para todos os reinos, deixando claro que o território das Bahamas era nosso e que nós não iríamos mais afundar os navios de guerra deles, nem atacá-los ou tomá-los, contanto que os navios de guerra deles não entrassem no nosso território, ou seja, as Bahamas. Sendo que Nassau é o ponto forte desse território e é governado por nós. Agora, três dias atrás eu estava voltando para Nassau, eu havia tomado uma fragata britânica e quando eu estava terminando de embarcar a carga dela para o Defender e preparando para rebocá-la de volta na Nassau, eu vi um navio de guerra imenso vindo em minha direção. Então, felizmente, eu consegui sair há tempo, né? Com certeza aquele navio tinha mais de 100 canhões. Não pode ser coincidência. Parecia que ele sabia que eu estava ali, entendeu? Ele não parecia estar, sei lá, caçando um navio espanhol, né? Porque com toda essa treta que estava acontecendo, falta pouco para começar mais uma guerra. E, se uma guerra acontecer, isso pode ser bom para a nossa república, né? Uma das coisas que alavancou a república foi uma guerra. Fora que durante a última guerra, o número de corsários no mar subiu em um nível que não tem nem como descrever. E depois que a guerra acabou, esses corsários ficaram desempregados e se tornaram piratas. Se ano que vem tiver uma guerra, vão ter muitos corsários. E quando essa guerra acabar, nós temos que abraçar esses corsários para fazê-los se converterem à pirataria. Mas agora o assunto é sério. Na última vez que o navio de guerra nos ameaçou, nós respondemos. E agora, mesmo depois de deixarmos claro que o território das Barramas é nosso, um navio de guerra britânico enorme entra aqui e fica simplesmente vindo na nossa direção tentando nos atacar como se eles mandassem aqui. Isso foi uma ameaça ao nosso império. E ameaças a impérios requerem respostas. Finalmente, quando o Capitão Tid e o Capitão Hornigold voltarem, vamos discutir com eles um plano tático para caçar e destruir este navio de guerra. Então, vamos lá. 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 Então, galera, deixa um like, ativa o sininho, se inscreve. Falou e fui!